Deixa eu ver esse daqui. Mas é a morte que nos separa. Tempo perdido entre os olhares que nunca tivemos. Um tempo resgatado dos abraços que perdemos. O tempo, tudo tira e tudo conquista. Eu tô ficando tonto! Por mais que no não você insista. Não se perde tempo com o tempo. Não se joga sorte com a morte. Nossa lenta trajetória pela história mostra a glória que ousamos ter em memória por aquela suada vitória conquistada de maneira quase compulsória. Mas não existe escapatória. A morte é notória. Notoriamente conhecida por nunca falhar, a morte nos fere naquilo que mais tentamos preservar. Tempo. O tic-tac do relógio, as sombras que dançam no jardim, as coisas que perdem a cor e as pessoas que morrem no fim. São as rugas que ferem o rosto. Eu tô ficando com depressão! Que perdem o gosto. É ela quem se aproxima. Lenta, talvez, certeira, a da vez. Não existe nada que escape de seu olhar. Mergulhada em si, se faz afundar. Descer, aprofundar, se perder, perecer. Quando digo pra você tomar cuidado ao olhar no espelho, não é por temer o cansaço ou seus olhos vermelhos. É um alerta. Pra lembrar que quem olha pra você de volta é aquele que já passou e que ainda voltará. É aquele que está cansado e que em algum momento desistirá. É alguém que te conhece, mas está pronto pra te abandonar. É alguém que vai olhar para baixo e vai querer mergulhar, se afogar. Acredite quando eu digo que isso não é algo visceral, é um abandono, é uma desistência, olhar pra frente e ver somente ela, a espiral. Agora, eu te pergunto, ó despertado, o que você vê quando olha para o lodo que te encara de frente, açoitado. Ah, porra, isso ficou muito foda, cara. Isso ficou foda, tá? Muito foda, muito foda mesmo. Ficou muito foda. Muito foda, muito foda, caralho. Mano, que texto pica, cara. Caralho, hoje eu vou assistir, hein, nove e meia. nove e meia, tamo lá na live do Pedroca, hein? É hoje, é hoje, eu vou assistir. É hoje, eu vou assistir.